Fala galera, esse é o primeiro vídeo do Gizengamer com esse jogo de FIFA entre Schalke 04 e Borussia Dortmund Aqui é o fundo, o Júlio está jogando GTA, dá oi Júlio Certo, o Júlio é uma das pessoas que também está integrada dentro do projeto do Gizengamer Mas eu gostaria mesmo de usar esse vídeo mais para dizer como que a gente vai trabalhar Então, esse vídeo nem leve tanto a sério, esse vídeo é só para mostrar como é que vai ser o início de todo o projeto Não só FIFA, mas com todos os jogos que a gente tiver disponível Sempre postando vídeo de quinta e sexta-feira E mais algumas transmissões online de sábado Esse é o projeto inicial E conforme o canal vai crescendo, a gente vai aumentando a nossa frota de videogames aqui No momento, como já tinha programado já, temos o Play 1, o Play 2 e o Xbox 360 e o Play 4 Por razões que eu não sei explicar, eu não tenho o Play 3 e nem o Xbox One Por enquanto, como eu já tinha dito Mas, quem sabe no futuro próximo eu já consiga ter Então, esse primeiro vídeo do Gizengamer é só para a gente mesmo se interagir melhor E para a gente se conhecer que ao longo do fim do ano e por mais outros anos a gente consiga E o Julio está cercado de policiais agora Ele se vira bem Mas em relação ao nosso canal Além do Julio que está aqui Tem o Thiago Costa lá que eu também mencionei Que pode ajudar em algumas transmissões também E sempre que possível fazer alguma transmissão online e postar para você E o Julio se fodeu no GTA aqui Mas é isso Vamos Vamos com calma Que a gente sempre vai aumentar a nossa frota de games É isso Até mais Valeu galera Até mais